Fala gente, hoje estou no canal e eu vou fazer a bim figurinha Aqui ó, a mini Aqui ó, ca, ca, cantinha, cinco, quinquedos Vamos abrir aqui Comecei conseguindo Ender Rao Segundo figurinha Chega conseguiu outro da Inglaterra Desistir da Inglaterra Ele e... E... Outro pacotinho Vou botar mais... Indo aqui Da Alemanha Ih gente conseguiu um país Ah não Conseguiu, conseguiu Portugal Que papai quis Papai quis Pô mamão, papai quis Bota mais... E acabou esse vídeo Tchau 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 Tchau